Oi, tudo bem com você? Se você não me conhece ainda, meu nome é Cátia, eu sou professora de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas. Mas antes de começar essa aula, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que em 1904 ocorreu uma revolta no Brasil chamada da revolta da vacina e ela tinha como objetivo ir contra uma vacinação que o governo estava propondo. Já parou para pensar se hoje sair a vacina, se você vai tomar a vacina? Tem várias pessoas que se posicionar no contra, outras a favor. E aí? Escreve para mim aí o que você acha. Você vai tomar a vacina assim que ela ficar pronta ou você vai esperar um pouco? Me conta. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E já assina a minha chamadinha dando like nesse vídeo que agora a gente vai falar sobre proteínas. O que vacina tem a ver com proteínas? Já parou para pensar nisso? O que eu comecei a aula de hoje conversando com vocês sobre vacina? As vacinas nada mais são do que partes dos antígenos que são aplicados no nosso corpo e fazem com que a gente desenvolva anticorpos. E o que são anticorpos? Anticorpos são proteínas. Tudo em nós praticamente é proteína. Cabelo é proteína. Músculo é proteína. Cor de pele é proteína. A gente é feito de proteína. Através do nosso DNA, que comanda toda a nossa sequência genética, que a gente herdou dos nossos pais, as nossas proteínas são manifestadas, são sintetizadas. E isso tem muito a ver com a nossa herança genética. Bora falar sobre os polímeros, então? Bora falar sobre essas macromoléculas espetaculares chamadas proteínas? Dá uma olhada aí comigo e acompanha essa aula. Então, o que elas são? Elas são polímeros. O que é polímero? Polímero é uma molécula muito grande, uma repetição de partes. Poli. A palavra poli vem de vários, de muitos e meros de partes. Então, polímeros é uma repetição de partes. De partes de quem? De aminoácidos. E aí, meu povo, eu não sei se vocês repararam hoje. Para quem acompanha as outras aulas, normalmente eu não uso colar e eu não uso brincos. Aí você deve estar se questionando. Por que a Kátia está de colar hoje? Por que ela está arrumadinha? O que as pérolas, o que esse colar tem a ver com as nossas proteínas, tem a ver com esses polímeros? O que acontece? O meu colar é um polímero. Ele é um polímero de pérolas. Vamos fazer de conta que é pérolas verdadeiras, mas não são pérolas verdadeiras. Então, são repetições de várias partes. Quais são os nomes dessas partes aqui? Pérolas. E várias delas juntas não origem a o quê? A um colar. Ok? As proteínas são do mais ou menos do mesmo jeitão do colar. Elas também são um polímero. Mas quem são as partes? Os aminoácidos. Então, é como se cada pérolazinha desse colar, cada parte fosse um aminoácido. Nesse colar em específico, eu tenho alguns tipos de polímeros diferentes entre si. E nas proteínas? Quantos tipos de aminoácidos nós temos? Nós temos 20 tipos de aminoácidos. E esses aminoácidos vão estar se ligando. E vão estar formando esse polímero monstruoso e maravilhoso que a gente tem. Bora falar mais sobre isso? Olha só. Acompanha comigo. Como é o aminoácido, então? No centro do aminoácido, nós temos uma molécula de carbono. Certo? Um átomo de carbono. Não uma molécula, né? O átomo de carbono. E esse átomo de carbono, ele é tetravalente. Isso significa que ele faz quatro ligações. De um lado, a gente vai ter o quem? Um átomo de hidrogênio. Do outro, um grupo amino. Inclusive, a palavra aminoácido significa amino. Esse amino vem desse grupo aqui. E o outro ácido vem do ácido carboxila. Que é essa estrutura aqui, que tem essa estrutura. Carbono dupla OH. OH, certo? E um radical. Esse radical vai variar. Existem 20 aminoácidos com 20 diferentes tipos de radicais para formar as proteínas. Mas não se engane, existem outros aminoácidos. Mas 20 formam as proteínas. E como vai funcionar isso? Como com 20 aminoácidos eu consigo ter um número tão grande de proteínas? Isso é incrível. Eu quero que vocês imaginem mais ou menos o nosso alfabeto. Quantas letras tem no nosso alfabeto? Então, e com essas letras, quantas palavras você conhece na língua portuguesa? Agora, pensa com essas mesmas letras na língua inglesa. Na língua espanhola. No alemão, tem algumas diferentes, mas a maioria é igual. O que eu estou querendo dizer para vocês? O que vai variar de uma para a outra? Os aminoácidos que vão ser sendo utilizados, mais ou menos como as letras estão sendo utilizadas quando a gente fala de palavras, né? Se eu penso, por exemplo, na palavra kátia e na palavra biologia. Existem letras na palavra kátia que não estão na palavra biologia. E vice-versa. A palavra biologia, ela tem um número de letras. A palavra kátia tem um outro número de letras. E às vezes a gente tem o mesmo número de letras e as mesmas letras, mas a sequência muda. Quando a gente pensa, por exemplo, amor e roma. O mesmo número de letras, as mesmas letras, mas a sequência muda. E isso vai acontecer com os aminoácidos. De acordo com os aminoácidos que estão sendo utilizados naquela proteína. A sequência que eles têm ali e o tamanho dessa proteína, a gente vai ter um tipo de proteína diferente. Então, por isso que a gente consegue ter tanta coisa no nosso corpo, relacionado ao quê? Às proteínas. Porque esses aminoácidos, eles vão se ligando de forma diferente. E quem vai te falar como vai ser a sequência dessa proteína? O DNA. Que é uma outra aula que eu vou deixar aqui pra vocês, que é ciências de proteínas a partir da molécula de DNA. Ok? Olha só. Quando um aminoácido se liga com o outro, nós temos aqui o aminoácido 1 e aqui o aminoácido 2. E eles se ligam. Em qual parte que eles vão se ligar? Na parte do ácido carboxila com o grupo amino. Certo? Quando a gente liga ácido carboxila com amino, o que vai dar? A gente vai ter um OH daqui, vai se ligar com esse hidrogênio. E vai formar molécula de água. Então, eu vou ter um processo de desidratação dessa molécula. Ok? Então, eu vou ter lá uma ligação chamada de ligação peptídica. Olha a ligação peptídica ali. Entre o carbono e o nitrogênio. E aqui, automaticamente, eu vou ter um dipeptídeo. O que é di? Dois. E peptídeo? Proteína pequenininha. E eu vou eliminar uma molécula de quê? De água. Ok? Bora continuar, então. Existem alguns aminoácidos que são chamados de essenciais. Um grupo de aminoácidos que são essenciais. Esses que tem asterisco aqui é porque eles são essenciais dependendo do quadro clínico da pessoa. Normalmente, eles não são essenciais. E os não essenciais. Qual a diferença de essencial para não essencial? O essencial é aquele que eu preciso ter na minha alimentação. Eu não consigo produzir. E o não essencial é aquele que o organismo, ele dá conta de organizar ele. Se você comer um outro tipo de aminoácido, se na sua alimentação tiver um outro tipo de aminoácido, o seu organismo consegue biosintetizar ele e rearranjá-lo. Ok? Para a curiosidade de vocês, todos os aminoácidos chamados essenciais estão presentes na combinação tão brasileira que é arroz e feijão. O nosso prato típico. Então, é muito importante a gente manter esse hábito de comer arroz e feijão. E como que é a estrutura das proteínas? Me conta. Como que é a estrutura de uma proteína? Eu vou brincar com vocês. A estrutura pode ser primária, quando ela só tem aminoácidos. Então, é aquela coisa... Tipo o cabelinho liso, de japonês. Bem lisinho, organizado. Pode ser secundária, quando ela tem essas formas de hélice, dupla hélice, igual ao meu cabelo. Certo? Que é mais ou menos. Tem dia que ele é... Ele tem vontade própria. Quem tem cabelo enrolado sabe do que eu estou falando. Então, dupla hélice. Ok? Helicoidal. Aquela coisa do espiral do caderno. Tá? E ela pode ter uma estrutura terciária, que é mais ou menos quando a Kátia acorda de manhã, toda embaralhada, assim, toda feia. E ela pode ter uma estrutura chamada de quartenária. Que eu quero que vocês assiciem, que é como se fosse a Kátia, a Eloísa, um monte de gente aqui, tudo junto, com o cabelo bagunçado. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque... Acompanha comigo o desenho agora. A estrutura primária, ela só vai ter ligação peptídica. Ela vai ter o quê? Resíduos de aminoácidos. Ok? A estrutura secundária, ela vai ter, geralmente, fontes de sulfetos. Certo? Então, ela vai ter essa estrutura helicoidal. Certo? A terciária é essa helicoidal, que está aqui, beleza? A secundária, mais embaralhada. Às vezes, ela tem lá um grupo M, um grupo de ferro, um grupo de magnésio, ali no meio. E a quartenária, a gente vai ter as várias associações delas. E, geralmente, a gente tem um metal. Aqui, a gente tem, por exemplo, a molécula de hemoglobina, que tem o ferro ali, e ela tem duas, quatro estruturas, quatro partes ligadas ali. Tá? Então, pensa no cabelo, o que é mais fácil pra você? Primária, secundária, terciária e quartenária. Um monte de pessoas com o cabelo enrolado juntos. Joia? Então, eu quero que vocês diferenciem de acordo com as ligações. A primária, a gente vai ter ligação peptídica. A secundária, a gente pode ter pontes e ligações de sulfetos. Inclusive, por curiosidade, é aí que as pessoas, quando alisam o cabelo, é aí que os reagentes, as substâncias agem, quebrando essas ligações, tá? A temperatura também pode quebrar essas ligações. Tanto é que, por exemplo, quando você faz uma prancha no seu cabelo e você alisa ele, você tá compendo essas ligações, ok? Terciária, quando você vai ter outras ligações químicas acontecendo, fora essas. E quartenária, geralmente, quando você tem um metal, tem alguma coisa ali, um outro íon ligando essas várias estruturas de terciário, certo? Olha só. E quais são as funções, então, dessas proteínas? Tem N funções. Vamos falar as principais. Função de defesa. Os anticorpos. Os nossos anticorpos. Quando a gente toma as vacinas, a gente toma substâncias que vão fazer com que a gente desenvolva essas proteínas, certo? Então, a vacina, ao contrário do soro, que você toma um anticorpo pronto, a vacina não. Você toma o antígeno que ele vai provocar uma reação no seu organismo e essa reação vai fazer, a grosso modo, tá, gente? De uma maneira bem simples, vai fazer com que você desenvolva anticorpos. Função energética. Kátia, mas proteína pode ser usada como fonte de energia? Pode. Primeira coisa que a gente vai queimar é carboidrato, tá? Sempre. Segunda coisa que a gente vai queimar é lipídio. Que eu sempre brinco, carboidrato é dinheiro no bolso, a gente gasta fácil e lipídio é dinheiro na poupança. E proteína? Proteína é aquele caso onde a pessoa realmente não está tendo o que comer. Ou ela não quer comer. Ou ela está muito enferma. Ou ela está passando por um processo de anorexia, ou um processo de bulimia, ou desnutrição mesmo. O corpo se consome. As proteínas do corpo começam a ser utilizadas como fonte de energia. É o normal? Não, não é. Mas é o necessário para se manter vivo naquele momento, tá? Transporte. Aí a gente tem nesse esquema, gente, nesse GIF, a molécula de oxigênio chegando nos tecidos. Eles são transportados pelas hemácias. E as hemácias têm uma proteína muito importante que é a hemoglobina. E a hemoglobina que é responsável pelo transporte de oxigênio no nosso corpo, certo? Então, é extremamente importante essa função. Função estrutural. Aí a gente tem a formação da estrutura, cabelo, né? Nossos músculos. São formados por proteínas. Função mecânica. Aí a gente continua falando da questão dos músculos. Que a gente tem nesse videozinho que está passando aí para vocês. O que? A molécula de miosina e a quitina, né? Se movimentando, realizando o processo de contração muscular. Então, a gente vai ter essa função também, que é uma função de trabalho mecânico. Realizado principalmente pela miosina e pela quitina. E uma função catalisadora. Que tem a ver com as enzimas, né? Que fazem o quê? A digestão, a reação química de alguma coisa. Vamos pensar aí no leite em pó. Quem de vocês nunca encheu a boca de leite em pó longe da mãe, né? E acontece o quê? O leite em pó, na maioria das vezes, ele é rico em amido. Em substâncias com amido, né? E na hora que você coloca aquele leite em pó na sua boca. A amilase salivar. Ela vai fazer a digestão daquilo ali. Se você coloca uma quantidade muito grande de leite em pó na boca. Vai ficar. Se a sua mãe chegar perto de você, você vai falar e vai sair farofa. Mas caso contrário, a amilase vai quebrar o amido. Tá? Então, as enzimas, elas têm essa função de digestão. Quando a gente come pão, né? Você coloca o miolo do pão dentro da boca. Você vai sentir que o amido vai começar a ser digerido dentro da sua boca. Certo? Então, as enzimas, elas têm a função. As enzimas têm terminação ase. Tá? Então, por exemplo. Qual o nome da enzima que quebra proteína? Protease. Qual é o nome da enzima que quebra amido? Amilase. Cátia, mas todas as enzimas têm terminação ase? Não, não tem. Mas se você souber dessa, já vai te ajudar bastante na hora da sua prova. Beleza? Outra função também das proteínas que eu coloquei pra vocês agora. Que tá aparecendo aí. É a questão da função hormonal. Depois a gente vai fazer uma aula só de enzimas. Falando sobre as funções e tal. Mas essa função hormonal, eu quero que vocês registrem bem ela. Por que que eu tô falando isso? Porque a insulina e o glucagon são hormônios. Geralmente quem sofre com diabetes, por exemplo, tem que aplicar. Por isso que eu coloquei a seringa, a imagem da seringa aí pra vocês. Tem que aplicar a insulina. E eu já vi muitos relatos de falarem assim. Ah, mas por que que a pessoa não bebe, né? Tem que ser aplicado. Quando você bebe uma proteína, quando você ingere uma proteína, quando você come uma proteína, você não adquire ela inteira. O seu organismo não vai absorver ela inteira. Ele vai quebrar aquele colar de pérola em pedaços, em aminoácidos, até chegar em aminoácidos, pra eles serem absorvidos. Se eu pego esse colar de pérola, que eu preciso dele, daquele modelo, que assim ele vai ter aquela função. Entenderam? A insulina é um colar com aquela função, devido àquele modelo que ela tem, devido àquele formato que ela tem. E eu quebro ele em várias pérolas, ela vai ter a mesma função? Não, não vai. Então, por isso que tem que ser aplicado na veia. Então, os hormônios proteicos, eles têm essa característica. A gente tem que aplicar eles, pra eles poderem ter aquela função no nosso corpo. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu vou comer ovo cru, eu vou comer ovo frito, eu vou comer ovo cozido. Não, interfere. Você vai absorver o quê? Os aminoácidos. Interfere, lógico, se você colocar na gordura, mas por outros motivos. Mas não que aquela proteína, a albumina, no caso, do ovo, ela vai mudar nesse sentido, ok? E as estruturas dessas proteínas, os tipos dessas proteínas, elas podem ser de duas formas, ou globular ou fibrosa. Globular, exemplo, hemoglobina, tem um formato mais ou menos englomerado, certo? E fibrosa, exemplo, queratina, que tem um formato de fibras. Percebam que, geralmente, as fibrosas, elas vão estar relacionadas com estruturas, certo? E vamos pro nosso mapa conceitual, então. Vamos fechar a aula de hoje com o nosso mapa conceitual. O que são as proteínas, então? As proteínas são polímeros de aminoácidos. E qual é o jeitão do aminoácido? Ele tem um carbono central, tetravalente, um grupo amino, um grupo ácido carboxila, um hidrogênio e um radical. Quais são os tipos? Globulares ou fibrosas, certo? Estruturas. Primária, secundária, terciária e quartenária. Lembra do meu cabelo, certo? Primeiro, o liso, enrolado, de manhã quando acorda, e várias cabecinhas de cátia junto com o cabelo todo bagunçado, certo? Bagunçado, mas eu gosto. E quais são as funções? Catalizadores, no caso das enzimas, movimento, actina e miosina, hormônio, insulina e glucagon, os anticorpos e os transportes, no caso da hemoglobina. E a gente tem ainda a função de nutrição, que não é a principal, porque a gente tem que lembrar sempre que a principal substância é o carboidrato primeiro, lipídio em segundo e em proteína, só em último caso. E até mais. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Este mapa vai estar lá na Biologia no Insta. Até uma próxima aula. Tchau. 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 Tchau.